Tá a fim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e assistir aulas gravadas em tempo real, mostrando detalhe por detalhe cada técnica de pintura, segredos e alguns macetes? Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. E aí família, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Hoje estarei trazendo um Versus pra vocês da mesma marca, né? E do mesmo estilo de lápis também, só que um é do Brasil e o outro é da China. Estava muito ansioso pra trazer esse vídeo pra vocês, pois eu sempre tive curiosidade de saber como que é este lápis aqui, que é o Classic Color, né? Tem uma certa diferença já pelo nome. O do Brasil é Colapis, o de fora Classic Color. Esta versão tem em diversos países e eu adquiri esse daqui porque eu sigo muitos artistas que usam esse material aqui e eu fiquei muito curioso. Então através desse vídeo aqui estarei tirando as minhas dúvidas sobre o material e passando as informações aí pra vocês, fechou? E não se esqueça, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Art Rodrigues e se gostar do vídeo, fortalece a gente aí com o like, pois isso é muito importante pro crescimento do meu trabalho, beleza? Chega de delongas e bora pro vídeo! Bom, então vamos lá. Aqui está as duas versões aí da Faber. Uma é do Brasil e a outra é da China. Uma foi comprada na Amazon brasileira, paguei R$117 com frete incluso e essa daqui foi R$115 comprada no AliExpress com frete incluso. Desculpe a desfocagem e a focagem aí da minha câmera, eu vou gravar assim, pois review com foco automático é bem melhor, tá bom? Pra mim não ficar perdendo tempo mexendo na lente. Paguei esses valores, tá? Amazon AliExpress. A caixinha da China é bem mais compacta, ó, se vocês observarem já sim, bem mais fininha, bem mais trabalhada, ó, é lacradinha, vem um adesivinho aqui da própria China e eu gostei mais, viu? Do capricho que eles tiveram aqui, ó. É o que eu falo, várias marcas aí capricham muito lá pra fora, mas aqui pra dentro, ó, fazem uma coisa bem mais simples. E essa daqui é a do Brasil, já está aberta porque eu precisei usar dois tons de lápis que eu estou usando muito no curso, mas coloquei tudo aqui de volta, já dei uma olhadinha pra passar algumas informações pra vocês e vamos lá. Aqui na caixa está falando 72 e aqui contei 73 unidades, deve ser por conta do apontador. E nessa daqui não tem apontador, também deve ser por isso que ela é mais compacta, mas o engraçado é que essa aqui é maior de assim, ó, e o apontador tá bem aqui, ó, nessa aqui é menor, então vai lá entender. Vamos abrir a do Brasil primeiro, tá bom? Pra observarmos a diferença. Algumas informações, desenho, mas a quantidade é a mesma, tá? O que muda dessa aqui é apenas o apontador. Gostei muito da forma que ela se abre. Aquele negócio lá que deixa os... Ó, o apontador é bem simplesinho, tá? Fica aqui nessa caixinha aqui de cima. Aquela caixinha de 60 eu também gosto, mas é algo que você acaba não usando, né? Aquele formatinho. Ó, essa daqui tem um formatinho legal de gaveta, só que ela não tá mais travando, ela tava travando aqui, ó. Agora já não tá mais, agora travou, ó. Parece que tem que segurar aqui pra travar, ó. Você segura aqui, ó, trava melhor. Mas enfim, ela abre estilo gaveta. Tá aqui os dois tons que eu mais usei, ó. E eu gostaria de mostrar pra vocês os lápis que esta versão aqui vem a mais do que a versão de 60, tá bom? E eu já deixei todos aqui, ó, pra agilizar aí no processo do review, ó. Todos aqui. Eu vou falar rapidinho os tons. Aí você dá uma verificada nesses tons e observa se vale a pena ou não. Pagar o dobro em uma caixinha que vem esses tons aqui a mais, tá bom? É quase que o dobro, galera. Porque se você pegar uma promoção boa do Amazon, você pega uma de 60 aí por 50, 60. Eu já paguei 48. Eu comprei várias nessa época aí. Então vamos lá, os tons são, vou falar rapidamente aqui, amêndoa. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Faber também, né, por esses tons a mais. Pena que você precisa obter uma caixinha muito longa pra obter esses tons de pele aqui a mais. Mas enfim, tem o amêndoa, o coral, chocolate, esse lápis tinha antigamente, tiraram e colocaram ele de novo agora. O grena, maçã verde, gostei demais desse maçã verde. Parecido com o verde claro, verde floresta, parecido com o verde folha com o verde pinho. Azul escuro, temos o cobalto, azul turquesa e agora o azul escuro. Esse azul deve ser mais bonito. Marrom escuro, ó, curti. Ametista, parecido com roxo e azul, sabe? Cinza claro, agora temos um cinza clarinho. Quero muito ver uma versão da Eco de 100 cores. Aí sim vai ter umas quantidades legais. Verde esmeralda, só que a Faber precisa colocar aqueles tons de pele. Do Caras e Cores, nessa versão de 100 que eu tô falando, hein? Amarelo queimado e também o 001 da atriz. Transformar aquele lápis pra versão deles aí. Carmusa, esse amarelo queimado deve ser show. Carmusa também. E o Púrpura. Hum, nome estranho. Então tá aí, ó. Estes tons que vem a mais aí na caixinha de 72. Você observa ou não se vale a pena pra você? Na minha visão eu acho que não vale tanto a pena assim. Ah, eu acho que tem essas duas aqui também, ó. Ó, já ia esquecendo. Na minha visão, eu não acho que vale tanto a pena assim se você não tem um orçamento legal, tá? Então esse aqui é pra quem tem aí 100 conto pra gastar em lápis de cor. E não vai importar em acabar esses tons aqui, ó. Porque acabou você vai ter que pegar outro de 100 cores pra ter essas cores aqui de volta. Então não se apeguem a elas. Pêssego, que é bem parecido com a areia. E o vermelho escarlate, que é bem parecido com o salmão. Então faz transição aí com esses tons. Beleza? Agora eu vou colocar aqui de lado. E estarei fazendo um desenho com estes lápis aqui pra depois compararmos o mesmo desenho com a versão da China. E ver se tem diferença aí. A versão da China e a versão brasileira. Fechou? Primeiramente, gostaria de parabenizar o Dejom por esse incrível desenho. Ele está sendo um artista que eu estou me inspirando muito. Antes de estar desenhando, eu fui lá, conversei com ele, pedi autorização. Então é por isso que eu usei o desenho dele neste review. Muito obrigado, viu, Dejom? Sei que você não vai ver este vídeo. Mas te agradeço de coração, irmão. E falando a respeito sobre os lápis da Faber, eu nem tenho muito o que falar. E sim só dos lápis adicionais aí que eu achei que um tom ou outro acaba ajudando pra quem não gosta de ficar misturando muito o tom, né? Por exemplo, quer usar um marrom escuro? Você pode sim usar o sépia, mas também tem o próprio marrom escuro. Ao invés de você jogar um pouquinho de sépia e o marrom por cima, você pode apenas pegar o marrom escuro, entendeu? Aquele tom de pêssego, né? Eu acho que ele seria mais focado pro realismo, então eu acabei nem mexendo muito com ele. O vermelho escarlate, assim como eu não gosto dos tons de vermelho da Faber, esse escarlate me surpreendeu, viu? Eu acabei usando ele depois porque eu tinha esquecido, mas ele é um vermelho muito top. Bem diferente do vermelho tradicional. E também é claro que não deu pra usar as 72 cores e nem todos os lápis novos, tá, galera? Mas uma boa parte aí eu usei, como o vermelho escarlate, o vermelho escuro, que desta vez ele está sim um vermelho escuro. O cinza claro, na luva eu usei esse cinza claro, na luva e no olho, esses reflexos meio puxados pro roxo. Eu joguei cinza claro e roxo por cima. E de resto aí não tem muito o que falar. São excelentes lápis, super recomendo pra quem tá começando agora, começar com esse lápis e não com o Super Soft. Parem de achar que o Super Soft vai fazer milagre no desenho de vocês. Aprendam com o básico pra depois sim, querer algo mais avançado. A única coisa que me deixa chateado é de a pessoa ter que pagar cento e poucos reais, se caso ela quiser experimentar esse vermelho escarlate aí. Era algo que a Faber deveria investir mais, sabe? Vender lápis sem avulso, acho que ajudaria muito a gente. Mas temos que seguir com o que tem, né? Bom, e agora vamos abrir a versão japonesa, né? Já peguei a faquinha aqui, pra ficar mais fácil. Dá até dó de abrir, porque o capricho foi grande. Vale super a pena, tá? Se você for pegar essa versão aqui do Brasil, deixa eu terminar de abrir pra terminar a conclusão aqui. Mas só pelo capricho, eu acho que vale mais a pena pegar lá de fora. Ó, vem até lacradinha, ó. Nem precisei fazer isso do Brasil. Parece que já vem aberta. Agora pra abrir aqui é diferente essa aqui, ó. Eu acho que tem que puxar aqui, ó. É, não é puxando aqui, não é puxando aqui. Como é que abre essa aqui agora? Não é jogando, eu acho que tem um esqueminha, peraí. Ó, ó. Ixi, é diferente. É muito diferente. Eu vou ter que jogar tudo aqui na mesa, tá? É por isso que é maior, ó. Na verdade era pra ter aberto estilo gaveta. Assim fica ruim de abrir. Mas tem cor pra caramba, hein? Olha. E outra coisa de diferente. É algo que muitas pessoas observam, pessoas que seguem artistas lá de fora, ó. Já joguei todos aí. A caixinha é só isso, tá? Eu achei que ela ia abrir de uma maneira mais legal. Eu acho que fui eu que não consegui abrir ela direito. Então me desculpem por isso. Depois eu vou tentar ajustar isso aqui. Mas uma coisa de diferente que essa daqui tem... Vou pegar qualquer cor aqui só pra comparar com vocês. Ó, peguei o azul escuro. É isso daqui, ó. Vou colocar bem de perto aí pra vocês observarem, tá? Um tá escrito Classic Color e Faber-Castell. E o outro tá o nome do lápis. Eco Faber-Castell. O ruim desses da China é que você vai ter que ir pelo código. E o código que deve tá lá no site, o nome da cor bonitinho. Aí você pode colocar aqui depois, ó. Tá escrito Naime e você coloca o nome da cor. A única coisa ruim que eu achei. Pra quem já tá acostumado só de olhar o lápis e saber qual cor que é, vai cagar pra isso. Essa é a realidade. Eu mesmo cago pra isso. É legal saber o nome do lápis, principalmente pra mim que tem curso. E indica na hora do desenho ali o lápis pelo nome. Aí sim, vale a pena. Fora isso, eu acho que não vale tanto a pena não. A robustez do lápis é muito diferente. Vou pegar a mesma cor aqui pra mostrar pra vocês. É muito diferente a robustez. Eu vou colocar até aqui. Vou tentar colocar no modo manual. Só pra colocar bem perto pra vocês. Porque a minha câmera não vai focar bem perto. Mas, ó. A robustez do... Ó. O que tá mais rosinha é o da China. E o que tá mais claro... É o daqui, ó. Só de pegar nesse da China, eu vejo que a qualidade é bem melhor. Não sei. Não dá pra explicar essa sensação que eu tô de pegar esse lápis. Ele é mais quadrado, sabe? O daqui do Brasil, ele é meio arredondado. Por mais que é hexagonal os dois, o daqui do Brasil é mais arredondado. Então, esse daqui segura mais na mesa também. Outra coisa que eu gostei é da ponta. Deu pra perceber que a ponta é bem diferente. Os lápis novos aí, né? Que eu fui falando pra vocês que vieram a mais. Eu acho que nessa versão aqui tem tons diferentes também. Porque, ó. Só que eu já tô sentindo que não tem a versão brasileira. Estes quatro marrons aqui. Ó. Tem muito marrom parecido com o Sep, ó. Só de olhar. Coisa rápida aqui, ó. Tons de verde escuro também, ó. É algo que a gente tem que comparar um com o outro. E ver se realmente tem diferença, ó. Esses tons aqui, ó. Pegando rápido aqui, bem por cima, ó. Pra vocês observarem. Não vai ter como eu falar o nome da cor porque não tem, né? Eita, tô deixando o negócio no... Agora sim dá pra vocês observarem. Esses tons aqui, ó. Que é os tons que eu estou observando aqui rápido. Que tem a mais, tá bom? Não vou ter como falar um por um porque não tem nome. Então, é mais pelo código. E eu nem sei se tem esse código aqui. Pelo site da própria Faber lá do Japão. Se tiver, eu vou tá deixando aí, passando na tela, falando o que tem. E que o site vai tá aí na descrição pra quem quiser, tá bom? Então, é isso. Agora, iremos testar estes lápis aqui. E verificar se realmente ele tem diferença na qualidade com os lápis do Brasil. No começo, eu dei uma bela de uma estranhada porque teve aquele lance do papel também. Esse testezinho que vai passar bem rápido aí na Speed, eu fiz numa Stretch More Bristol. Então, Vellon é uma folha bem texturizadinha. A Vellon é a texturizada. A Smooth é ali. Já no desenho, eu usei uma Heli Mullen Nostal. Na minha opinião, eu acho que esta versão da Faber funciona melhor em uma folha mais texturizada. Ficou bem parecido, pra quem assistiu o review daquele lápis que eu fiz da Brute Funer. Ficou bem parecido, assim, em algumas partes do desenho. Tanto é que eu até achei que essa versão seria a versão aquarelável, né? Da China, porque tem também essa versão aquarelável. Mas eu dei uma bela visualizada na embalagem e não encontrei nenhuma informação específica. A diferença, na minha opinião, que tem esta versão com a Eco, eu acho que é mais um pouquinho de rigidez. A Eco, ela tem pouca pigmentação, se comparar com essa daí. As daí tem muito mais pigmentação. Acho que seria legal se colocasse na embalagem, né? Algum norte, pro usuário saber o nome do tom que ele está usando. Porque eu fui atrás da tabela e não achei. Caso você ache aí, deixe o link aí nos comentários. Outra coisa muito importante que você tem que levar em consideração, se caso esse lápis te interessar, é que não vai ter todos os tons que a gente já está acostumado, tá? Por exemplo, rosa claro, nossa, tava muito puxado pro laranja. Eu tive que fazer algumas gambiarras ali pra tentar chegar nesse tom parecido. A areia também foi outro tom que não tem nessa versão. Ou seja, um conselho pra quem quiser investir é adquirir, sim, essa caixa, mas se tiver as outras normais da Faber. Porque você não vai encontrar aqueles tons que a gente já está acostumado, tá? Rosa claro, areia, tons de cinza. Só tem dois tons, um claro e um escuro, que são quase que iguais. Eu tive que usar até um branco por cima, pra vocês terem ideia, pra deixar com cinzinha mais claro. Mas é um lápis de extrema qualidade, sim. Senti uma baita diferença. Vou tentar fazer um realismo, né? Mas não vai ser nada de review, vai ser um realismo pra mim mesmo. Pra ver como ele se comporta num desenho assim. O tom preto é um tom que deveria ter na nossa caixinha aqui, porque é um tom muito pigmentado. Na hora de apontar, é muito diferente do nosso, porque você sente a qualidade do produto. Então, na hora de apontar, nem se compara com o daqui. E se vale a pena ou não, é isso que eu acabei de falar. Se você já tiver o daqui, vai fundo. Se você não tiver o daqui, eu acho que não compensa tanto não, tá bom? Pegue esse dinheirinho, invista em um de 60, que você vai ser bem mais feliz. E vai conseguir fazer bem mais desenhos com ele. E tem uma versão de lata. Eu não comprei essa versão, porque sairia pelo dobro. E como eu só adquiri pra review, não ia compensar pra mim. Então, até se você se deparar com essa versão aí, eu acho que não compensa tanto, tá bom? Não se esqueça de deixar aí abaixo o que vocês acharam, né? De ambos os desenhos. Corram lá pro meu Instagram, porque a foto vai estar lá. Vão lá dar uma olhada no trabalho do The John também, no Instagram. Vocês vão curtir demais os trabalhos dele. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. 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 E eu espero que vocês tenham gostado.